Momento Saúde Vacinação contra a Covid-19. O Brasil se aproxima de 200 mil doses aplicadas na população. Vamos ver os números exatos aqui no nosso telão que aparecem agora. O Ministério da Saúde já distribuiu 233 milhões 761 mil doses para todos os estados. As doses aplicadas já somam 195 milhões 521 mil. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 132 milhões 5 mil 778. E as pessoas vacinadas com as duas doses ou em dose única, 63 milhões 515 mil 389.